O que é o Fuzil de Airsoft Elétrico Full Metal e que é um clássico, é o Colt M16A3. Quem não conhece esse fuzil, fala para mim, até meu filho que tem 5 anos conhece. Bom, é o seguinte, ele tem 99 centímetros de comprimento, todo em metal, coronha em nylon, onde fica a bateria. O Magazine é de 300 BBs, ele tem uma velocidade com as esferas de plástico de 20 de 410 FPS. Ele é semifull automático, tem ajuste de roupa aqui, miras. O fabricante recomenda que ele não dê tiros, rajada de mais de 2 segundos. 1, 2 e não tem mais o que dizer desse fuzil aqui. É um fuzil de Airsoft, é um clássico e eu acredito que os mais assim, de idade que nem eu, se reparem então por aí, gostem muito desse modelo e acham ele muito lindo. Bom, é isso aí, mais uma dica da CO2Brasil.com.br para vocês. Muito obrigado, até a próxima! Obrigado!